Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família E aí, pensa que eu estou na praia? Errou, o problema aqui é outro Abre aí meu câmera pra mostrar a situação aqui da rua Cabo José Benício no bairro Jardim Guanabara em Patos Pois é, o Lamaçal aqui de Água das Chuvas a rua sem ser pavimentada tem incomodado bastante a população Começamos essa matéria com uma brincadeira mas o assunto é sério e tem causado revolta aqui aos moradores Deixa eu conversar com um deles que é o Olavo Júnior Olavo, há quanto tempo vocês tem que conviver com essa situação aqui em frente a casa de vocês? Boa tarde, né? Já é uma situação um pouco crítica já faz um ano e pouquinho que moro aqui e a gente vem convivendo com dois invernos e a gente vem convivendo com essa dificuldade, né? Ontem teve uma chuva grande aqui você não vê o barro na rua fica totalmente alagado de água quando seca, né? que fica a lama sobe um mau cheiro pra dentro de nossas casas sem contar os insetos barata, cobra, escorpião que entram pra dentro de nossa casa devido a esse Lamaçal que fica aí na frente o mau cheiro insuportável por conta da criação de alguns animais aqui próximos e é esse problema que a gente tem enfrentado lixo no meio da rua o acesso péssimo porque se vocês prestarem atenção nós temos três acessos esse por trás esse da frente e um lateral todos com um risco gigantesco eu particularmente já caí de moto em um desses acessos porque quando chove a situação é essa dificuldade pra sair e pra chegar nas nossas casas Vocês já procuraram a prefeitura? tiveram alguma resposta? Eu particularmente procurei um vereador da cidade ele de pronto já atendeu que apesar desse problema de alagamento na rua tem um problema de iluminação pública com o qual a gente passou quase três meses no escuro com mais essa situação resolveram o problema da iluminação mas ficou o problema da enchente posso dizer assim nas nossas ruas Então tá aí a situação o problema aqui é de infraestrutura a gente tem algumas fotos que mostram que quando chove esta rua aqui fica de fato intransitável a situação é essa que vocês estão vendo não tem nem muito o que comentar pois é um fato com imagens de Antônio Cacimiro e de Everton Martins para o Sol News Comece bem o seu dia com um delicioso café da manhã e aquele pão quentinho preparado especialmente para você na Panificadora São Vicente tortas, bolos, salgados, sucos delícias que vão te deixar com água na boca Panificadora São Vicente aberta de segunda a sábado das 5h às 19h das 5h às 20h às 20h às 20h às 20h às 20h às 20h à 20h